E tá muito feia, minha moto já tava já, a água no, no, minha moto já tava no, no banco. Olha a situação daquela bicha lá, o negócio tá feio, viu? A trovoada é relâmpago e eu ainda sou mais maluco ainda que tô com a sola na mão na hora que explodir a minha cara, né? O bicho tá, tá feio. Eu tô fazendo vídeo, olha! O bicho tá pegando, deixa eu desligar aqui, né? Porque aqui é eu na fita e o resto é por venta.